Hora de música no Vermais. Aos 17 anos de idade, ela já é considerada uma promessa na música sertaneja nacional. O nome dela é Jaine Martins e acaba de lançar a música e o clipe Agropat. E ela tá aqui com a gente pra gente conhecer mais sobre esse trabalho e a história dela com a música. Muito bem-vinda ao Vermais, Jaine. Muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui. Tudo certo contigo? Tudo certo, tô muito feliz. Inclusive, já ganhei um presente, já compartilho com vocês. Um presente muito delicado que a Jaine trouxe, porque não é de Joinville, não nasceu aqui, mas é bem pertinho de Pomerode, né? Sim, bem pertinho. Sempre tô aqui pela região. E, gente, apenas 17 anos, mas já tem uma caminhada, já tem uma história com a música. Sim, eu desde pequena digo que eu já nasci no meio da música. Veio lá dos meus pais, eles tinham uma banda de baile aqui do sul também. E começou deles, eu já nasci no meio do palco. Mas aos meus 7 anos de idade, que eu vi que eu queria isso pra minha vida, que eu já queria isso como uma carreira realmente. E a partir dali eu fui fazendo vários cursos, aprendendo muitas coisas novas, me apresentando em vários lugares. E aí tá essa paixão até hoje. Agora, pra quem conhece música brasileira, pode até estar achando familiar esse nome. Jaine, inclusive, é uma influência da música também. Com certeza. Meu nome, né? Meu nome veio por causa de uma cantora brasileira, cantora sertaneja, com uma estética muito de música country, que é a cantora Jaine. Meus pais eram muito fãs dela e nunca queriam imaginar que eu ia cantar também quando crescesse. Mas sim, eu aprendi muito do estilo dela, comecei a acompanhar, a gostar muito disso do sertanejo. E com o passar do tempo eu encontrei com ela, gravei junto com ela também. Hoje em dia eu digo que ela é uma madrinha pra mim. Que legal, que fantástico esse encontro, que sorte a sua também. Com certeza. A gente vê como o nome tem força, né? Às vezes o pai e a mãe pensam muito no nome, né? Do tipo, que nome que eu gosto, mas que nome que vai dar força para o filho também. O nome dela é Jaine, mas a música que agora tá bombando nas rádios. Inclusive, tá aparecendo aqui na nossa tela já um trechinho. Olha só que linda. Uma super produção desse clipe, Agropat. Já vou chamar um trechinho, mas eu gostaria que você contasse um pouquinho da história da Agropat. Bom, Agropat sou eu, é a mistura, é realmente a mistura das minhas vivências. Agro porque meus pais vieram do interior, meus avós, meus familiares moram no interior até hoje. Então, eu sempre tive um contato muito direto com a roça, com os animais, com a música sertaneja desde pequena. E a parte do Pat, por eu morar na cidade, por sempre gostar muito de brilho, muito de strass. E essas coisas, as minhas roupas mais estilizadas no meu estilo. Que bacana. Então, ó, vamos conferir. A música foi recém lançada e você confere agora aqui no Ver Mais um trecho. O chapéu vermelho combinando com o platão Na 4x4, os falões de pressão nos modão A bota preta combinando com a fivela prata Os peão correm atrás Aqui o chicote estrala E pra mim como está Tem que saber laçar O meu cavalo da pinote em avenha Se não combina com nós, nós não deixa no vaco Nós deixa comendo poeira Agroplante Chapéu estilizado É brilho por toda parte Estrada delineado Dando tchan na maquiagem É delicada e bruta Deixa pião na saudade É delicada e bruta Agroplante Chapéu estilizado É brilho por toda parte Estrada delineado Dando tchan na maquiagem É delicada e bruta Deixa pião na saudade É delicada e bruta Que lindo, parabéns, lindo clipe E que revela sua personalidade, né? Reforço, gente, você tem 17 anos, então assim, ó, já tem uma postura de artista Inclusive, você vem sendo notada também por grandes nomes da música Sim, sim, ultimamente, na verdade, eu fiquei até muito feliz, assim, empolgada porque o pessoal, os meus fãs, o pessoal que já me acompanha, tá me apoiando muito e, graças a Deus, a minha música tá indo aí, rodando bastante fora de Santa Catarina, tá aí por todo o Brasil, graças a Deus E eu quero agradecer o Brasil, graças a Deus, e eu quero agradecer o pessoal que me acompanha, a todo mundo e pedir também pra me acompanhar nas minhas redes sociais, que é Jaine Martins Oficial Lá eu vou postar todas as novidades, tem muita coisa legal pra esse ano e o pessoal pode me acompanhar lá E pode acompanhar também na rádio NDFM, que já tá rolando na nossa programação Agora, eu fiquei curiosa, pra ouvir a Jaine, você podia tocar um pedacinho de uma das músicas dela? Ou que você gravou com ela? Vou cantar uma música, essa música eu já cantei com ela E eu vou cantar porque eu gosto muito dessa música, lembra muito ela, é muito importante pra mim Mississipi Sempre vou lembrar Momentos que não morrem mais Um romance bom demais E eu não paro de sonhar Mississipi Sei que vou voltar Pra rever o meu amor Mississipi Mississipi Eu logo vou O amor vai me levar Arrepiei Oficial Jaine com Y Bem Jaine Hoje eu vou ver mais, vai fazer mais uma pausinha Infelizmente nosso tempo tá acabando Mas eu gostaria de pedir pra gente sair com um pouquinho mais de música de Jaine Martins Vamos lá então Fazer uma música aqui Sertanejo Eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí O barulho do foguete Que feia Que feia